Iniciação, você do Itumbiara Notícias, nós estamos aqui no plantão, onde a equipe do GPT está com um cidadão e com a gente aqui, o soldado Gaciel, que vai trazer maiores informações. Soldado Gaciel, quem que é o elemento? O elemento aí, a gente já conheceu por uma passagem do crime do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Então, nós abordamos o filho dele, que também já tem passagem pelo crime de porte ilegal de arma, já é uma pessoa também conhecida nossa por atuar em crimes de roubo na cidade. E ao levá-lo à casa do mesmo, para ser entregue para o seu pai, nós sempre consultamos a documentação de quem está sendo entregue, a pessoa abordada, e ao consultar essa documentação, foi verificado o cumprimento de mandato de prisão em desfavor do autor. Esse elemento, ele foi identizado onde? Esse elemento, ele foi abordado, o filho dele, na praça da Vila Vitória, ele mora nas imediações ali, muito perto da praça, e nós o entregamos ao pai dele, que é quem está com esse mandado em aberto por homicídio. É o pai dele que está com esse mandado aqui? O pai dele que está com esse mandado em aberto. E foi encontrado algum material? Dentro da residência do mesmo não foi encontrado nenhum material. A única situação que nos chamou muita atenção foi que, devido ao mesmo lidar com a magia negra, com feitiçaria, que é uma coisa de religião, a gente respeita, cada um acredita no que quer, mas foi chamada a nossa atenção que dentro dessa feitiçaria estava o nome de vários juízes e promotores aqui da nossa cidade de Itubiara. Então, nos chamou bastante atenção isso, devido a encontrar o nome de juízes, advogados e promotores nessa questão de magia negra. Tudo envolvido nessa questão de magia negra, que consequentemente também poderia ter consequências piores, digamos assim? É, mas seriam trabalhos feitos em desfavor, de juízes, dos nossos juízes aqui titulares, teria o nome de três juízes e de um promotor e de dois advogados conhecidos que estavam no meio dessa feitiçaria. Hoje, por quem é composta a equipe do GPT? Hoje a equipe do GPT é composta na viatura 5614 pelo nosso comandante Sargento Dias, pelo Cabo Fernandes, Cabo Edmar e por mim, Soldado Gossel. Essa foi a primeira detenção nesse dia de hoje? No dia de hoje foi. No dia de hoje foi muito calmo, o serviço foi bastante relevante para a sociedade normalmente. Soldado Gossel, obrigado. Bom trabalho para vocês. É isso. Nós, do Itumbiara Notícias, sempre acompanhando aí a polícia, porque dentro do Itumbiara Notícias nós temos aí o Polícia em Ação e temos essa atividade aí em parceria, juntamente com a Polícia Militar, mostrando aí o que de fato acontece na nossa cidade. Marcel Chellier, para o Itumbiara Notícias. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui no plantão com a Evelyn, que vai dizer para a gente aqui o que aconteceu aqui com esse cidadão. Evelyn, o que aconteceu com esse cidadão? Ele vai subir? Já subiu. O Cláudio Roberto dos Santos, ele foi trazido pelo grupo do GPT até a nossa presença, porque o mesmo tem aberto um mandado de prisão. Foi checado no CNJ, que é o sistema nosso de verificação de mandados, e foi constatado que o mesmo tinha mandado de prisão em aberto. Aí a gente fez a verificação correta, fizemos devidamente o cumprimento do mandado, e o mesmo agora se encontra na cadeia local. Evelyn, foi confirmado aí que no local, em questão aí que a equipe fez a prisão do elemento, ele provavelmente utilizava de magia negra? É, o pessoal do GPT, né, nos informou, assim, né, que ao chegar no local, na casa dele, havia vários objetos, coisas de fazer mandiga, de coisas de magia negra. Né, e até um colega nosso, né, da Polícia Militar, fez até um vídeo, né, posteriormente deve postar aí, mas realmente o Cláudio Roberto, ele tem essa tendência a mexer com magia negra. Uma cidade igual a Itumbiara, aproximadamente aí chegando na casa dos 100 mil habitantes, isso não é comum de se ver, né? É, não é comum, né? Infelizmente a gente vê que, assim, o despreparo, né, da pessoa, tanto na educação, quanto também espiritualmente, né? Que é uma pessoa totalmente, assim, sem, eu diria, qualificação, tanto educacional e também como pessoa, né, como pessoa pedindo da família, não tem nenhuma preparação espiritual. No jargão popular, esse vai ver o sol nascer quadrado. Vai, já está vendo. Evelyn, obrigado. Uma ótima noite pra você, ótimo trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigada.